Fala galera, boa tarde, tudo bem? Tem mais gente que eu esperava, estou bem desenviado Vou ver vocês aqui Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto Já resume absolutamente tudo que eu vou falar aqui Está bem dirigidinho de acordo com o título A data do Eve é essa luzinha aqui Que não é a manopla Quem não assistiu Avengers ainda? O último Então, se fosse a manopla metade, eu não estaria aqui Beleza Depois vamos conversar um pouquinho sobre mim Meu nome é Matheus Romão Mas se você perguntar por Matheus, ninguém vai saber quem é Na verdade, seu nome me conhece como Romão Eu sou androida lá na Cubos Que é uma startup que fica ali perto do Shop Salvador Formei engenharia da computação da Unifax Agora é o final do ano E foi lá que eu fiz essa aluninha, foi na TCC E outra formação que eu tenho é Sou técnico de informática lá de Valença Formei em 2010 Mas, o mais importante é que eu sou campuseiro desde 2013 E isso eu fiz questão de deixar em negrito Porque vocês não sabem a honra que é para mim estar aqui Que a campus mudou minha vida Eu tenho certeza que mudou de algum de vocês Mas, a primeira vez que eu fui em 2013 Eu fui com aquele maluco ali de barba A gente não tinha noção de nada do mundo da tecnologia E a gente começou a desenvolver nossas coisas Graças a essa ida para campus Beleza Então, a primeira partida da apresentação A gente vai falar um pouquinho sobre o meu sonho É... Vai ser bem rápido Porque... Já vai estar resumido para vocês Bom, basicamente Eu tinha três grandes decisões para fazer ao longo do meu curso É... Eu me formei com média 9.2 É... Foi um pouquinho acima da média Mas, para mim, o curso nunca foi muito difícil Então, na verdade, eu não me interessava tanto no início Sobre aquilo que estava sendo falado na faculdade Até porque aquilo que eu estava vendo ali Eu não iria aplicar no meu dia a dia no trabalho Ah! Voltou Aí, beleza Ah! Volte Volte Aí Então, antes de entrar na faculdade eu decidi Seguir na carreira de tecnologia Porque eu gostava mais do que saúde Mas eu estava muito em dúvida se eu faria medicina Ou se eu cursaria engenharia da educação É bem parecido, né? Mas... Era essa a minha grande dúvida E daí eu decidi Seguir na área de tecnologia Para ser mais fácil integrar a saúde com a tecnologia E daí veio a grande motivação De fazer um projeto na área de saúde Que eu vou explicar um pouquinho para vocês É... Outro ponto importante Eu vou me formar simplesmente para formar Para fazer um TCC Ser aprovado E receber um pedaço de papel Ou eu vou me formar Para exercer aquilo que eu escolhi para a minha vida É... Eu tenho poucos colegas que se formaram em engenharia da cotação Geralmente não tem muita gente que forma É... Mas a maioria deles infelizmente optam pela primeira opção Simplesmente fazer qualquer besteirinha só para se formar E eu estava mais ou menos Faltando três meses para entregar meu TCC Com ele já encaminhado Que eu fiz uma iniciação científica na área de cidades inteligentes E já estava no meio de campo todo arrumado E eu falei Cara, é isso que eu quero Eu quero já aproveitar esse trabalho que eu fiz Ou eu quero realmente fazer algo que eu gosto E... Aí veio a decisão de Faltando três meses para entregar Mudar de projeto Eu não tinha Nenhum fiozinho dessa luva aqui Ainda Então eu... Foi muito louco assim essa decisão Mas eu não me arrependo Que é por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês É... E aí... É aí que tá né Meti as caras Não deixei esse pouco tempo me atrapalhar E me arrepender né De não fazer depois Beleza Então... Como integrar tecnologia com a saúde? É... Felizmente Eu sou uma pessoa que tem muita referência na área de saúde Principalmente com fisioterapia Que é um dos objetivos dessa luva É... Minha tia é fisioterapeuta formada E exerce na área A minha namorada é formada Também tá assistindo Tchau amor, beijo É... Então, conversando com elas Eu tive um grande insight Sobre aquilo que necessitava Dentro do mundo da fisioterapia E infelizmente É... É um mundo que Carece muito de tecnologia E tecnologia acessível Então eu cheguei Um dia Um belo dia Ai... Tá foda isso Um belo dia eu falei Amor Que que eu poderia melhorar no seu dia a dia? Ela chegou Rapaz A gente tem grandes problemas Com medição Eu falei Como assim? É... Os instrumentos de medição que nós temos São nada mais que Réguas Transferidores Esquadros Eu fiquei abismado Então... Comecei a discutir com ela A gente passou a tarde toda Falando sobre isso E ali era 10, 12 de agosto Mais ou menos Eu decidi fazer essa luva aqui Que eu poderia aplicar Para um exemplo próximo Que é a minha mãe Minha mãe sofre de uma doença Que ainda não se sabe o que é Na mão Ela sente dores Todos os dias Nada relativo A atividade que ela faz Mas simplesmente Ainda não se sabe o porquê Então... Eu... Misturei esse bolo todo E... Consegui desenvolver esse projeto É... Isso aqui Beleza Por que a mão? Um pouco a gente aqui sabe Mas... Sem a mão Nós perdemos o contato Com o mundo A visão Ela transmite para o nosso cérebro Aquilo que está próximo Sem... Sem o tato Sem sentir Aquilo que está próximo Você não consegue entender O seu cérebro não consegue entender O universo a seu redor Então... O primeiro instrumento, né? De interação do homem com o universo São as mãos A gente, hoje É o que é Nesse padrão evolutivo Por causa Do polegar opositor Que facilita Todas as operações De criação de tecnologia De mão de obra E... Tudo que desenvolveu o homem Para estar na sociedade atual É graças a mão Então eu falei... Beleza... Vamos que vamos Vamos só na mão aqui É... Quais são os problemas mais comuns Que acometem pacientes A... Pacientes que Tem alguma debilidade, né? Na mão Aí eu encontrei O AVE Mais conhecido como AVC O AVE O... É... Esqueci agora o nome A artrite reumatoide acontece em idosos Perde-se... Um pouco da flexibilidade Nas... Nas articulações O AVE em si Você perde parte Ou total Movimento das mãos Ou do membro superior É uma causa muito comum E... Para resolver isso Precisa fazer fisioterapia Aí agora vamos juntar tudo É... Instrumentos arcaicos Para medição e acompanhamento de tratamentos de fisioterapia Mas problemas que demoram muito para ser resolvidos Porque essas incapacidades precisam ser tratadas a longo prazo E... As melhoras Elas acontecem gradativamente Além disso Existe o grande problema de pacientes idosos E pacientes também no interior Para se deslocar até as clínicas e hospitais para fazer o tratamento Ah... Hoje em dia se fala muito sobre o... Levar o médico a casa do paciente Porque os ganhos para esse paciente é muito maior Tanto em questões de recuperação Quanto em sentir menos dor Porque o ambiente familiar Traz mais conforto para a pessoa É... Existe também o grande problema de falta de incentivo das pessoas Em querer fazer fisioterapia Eu já fraturei o rádio O... Foi recomendado 20 sessões de fisioterapia Eu fiz duas É... E assim... Eu sei que muitos de vocês Vão uma semana sim Duas semanas não É... Quem já precisou fazer fisioterapia Que realmente é um exercício repetitivo Que não estimula o paciente E... O ponto final A dificuldade de perceber melhorias Como a melhoria da fisioterapia Ela é relacionada a... A... Pequenos avanços no dia a dia Você tem que ter constância no seu tratamento Para conseguir grandes melhoras Você... Pela falta de incentivo Você fica desestimulado A concluir o tratamento Beleza... Por que não juntar tudo isso E... Fornecer uma tecnologia Que vai ajudar Tanto os pacientes Quanto os clínicos Né... Fisioterapeutas Terapeutas ocupacionais É... E... Aí vem O ponto X da questão Esse carinha que vocês estão vendo aí É um goniômetro Esse cara É um... Nada mais... Nada menos Que um transferidor É... Pra que o médico Ou o clínico Enfim Acompanhe a evolução do paciente Ele precisa ir em cada uma das 15 articulações Que você tem na mão Para os dedos E medir Qual é o avanço que você consegue Então... Foco aqui nessa minha mão Se eu consigo Fazer esse movimento até aqui O médico Vai pedir pra eu segurar É um movimento máximo pra mim Que tem um problema na mão Eu vou sentir dor Por estar segurando aqui Então ele vai Articulação por articulação Medir qual é o meu avanço máximo Minha amplitude de movimento Ou seja Nenhum fisioterapeuta faz isso Porque pra você medir os 15 Você leva mais ou menos uma hora E... Outra coisa Você não tem A grande assertividade Pra estar usando um instrumento manual De estar acompanhando esse paciente E chegar ao final do tratamento E dizer com certeza que O seu tratamento foi tantos porcento efetivo Ou conseguir melhorar o tratamento Com base nessas medidas Porque elas não são correlatas É... Demora-se muito E... Ainda tem o problema de que Se você mudar de clínico Fisioterapeuta O cara vai medir de uma forma diferente Até o mesmo cara Quando ele for medir no outro dia Ele vai medir de um jeito diferente Eles acham A resposta É a data globe A data globe Nada mais é do que uma luva de dados Que pode ser... Pode ser feita com N diversos sensores A data globe é um estilo de tecnologia Eu não coloquei o nome na minha É... Estava pensando em alguma coisa Em relação a um morfador Que parece bastante Mas... É... Basicamente Eu tenho sensores Que vai captar cada uma das falanges Que são esses ossinhos Entre as articulações Pra ver qual é a posição no espaço Em tempo real De todas as articulações É... Eu consegui implementar isso E... É... Agora vocês vão entender um pouquinho Beleza Agora... Eu implementei com sensores inerciais O que são sensores inerciais? Nada mais... Nada menos do que Sensores que medem A lei da inércia de Newton Que é um corpo parado Tende a ficar parado A menos que Alguma força exerça nele Né... Ou se tivesse É... É... Continua em movimento Se não for exercida uma força pra parar É... Isso significa que consigo medir a aceleração Tanto a aceleração gravitacional Como a aceleração Na questão da velocidade do movimento A aceleração angular É... Isso Porque Esses sensores Possuem Acelerômetros Que eu acho que a grande maioria de vocês conhecem Já tem em todos os celulares E giroscópio Que também é uma tecnologia É... Relacionada com a parte inercial É... Com esses sensores Você consegue captar os três eixos de movimento Que é o X O Y E o Z Ao mesmo tempo Então Você não precisa fazer o paciente Esperar Ali aquela medição E fazer Novamente pra um outro ângulo É... É... É possível Não é o caso ainda da minha Porque esse é um protótipo Só pra demonstrar que é possível fazer O que eu quero É... Integrar essa luva com futuros jogos Então você vai ter plataformas lúdicas Tanto para incentivar crianças Conto idosos Como a gente mesmo Naturalmente Com as sessões de fisioterapia E um ponto importante É que nós poderíamos ter pacientes remotos Não vamos precisar mais Trazer a... Pacientes do interior pra capital Ou vice-versa Por causa de um médico específico Você pode ter especificamente uma data globe Que vocês vão ver quanto aqui sai mais ou menos Isso aí Dentro da casa do paciente E o médico acompanhar de forma remota Então ele vai poder dizer Não faça tantas repetições E a luva vai coletar esses dados E ele vai poder analisar isso aí Numa... Numa forma posterior E aí para os fisioterapeutas Também compensa muito Porque eles vão conseguir atender mais fácil E significa que é mais dinheiro entrando Então é uma mão de duas vezes Beleza Quanto foi que eu gastei pra fazer essa luva? Aqui estão os itens principais, tá? Algumas coisas eu coloquei como consumíveis Mas basicamente O custo mais caro é a Raspberry Pi Que é a controladora Que eu vou falar um pouquinho pra vocês mais Qual a função dela Mas é o que fica dentro dessa caixinha aqui É... Os sensores Que fazem as medições São... Esse daqui O MP6050 Que ele é bem comum hoje no mercado É... Tá ali o preço final que foi Saiu no total de R$ 560,00 O que vocês acham? Caro? Barato? Só pra vocês terem uma noção O mercado hoje Dessas luvas Só existe lá fora Aqui no Brasil Infelizmente nós não temos Nenhuma luva acessível E a mais barata É R$ 585,00 E a mais cara Custa aí Um carro popular aqui no Brasil Então... A DataGlobe era bem viável Para o mercado brasileiro E para toda a... Assim que sair dessa fase De protótipo E ela continuar sendo mais desenvolvida A gente vai conseguir É... Atingir populações carentes Nós vamos conseguir fornecer Para... Até mesmo para o estado Se for o caso É... Produção em massa Porque a gente vai conseguir ainda Diminuir esses custos Tudo que eu usei Foi porque eu só tinha 3 meses Para fazer E... Nesses 3 meses Eu saí comprando a roda No mercado livre E o que foi chegando Eu fui usando É... Foi bem alucinante E... Aqueles 2 finais Eles estão dentro da caixa A Rasp... É... Para os íntimos Ela é um computador Nessa plaquinha Aqui... Roda um Linux E eu consigo ter acesso A todos os periféricos Tradicionais de computador Tem saída HDMI Tem USB Tem porta de... Placa de rede Tem Wi-Fi É... Então eu consigo ter acesso A basicamente Um computador Desse tamanhozinho aqui Mais ou menos Cabe aqui dentro dessa caixinha É... Para que a minha luva Ela funcione De forma remota Né... Sem nenhum fio Pegando no braço do paciente A não ser os fios É claro do sensor É... A gente utiliza Uma... Bateria externa Que dura Mais ou menos 8 horas Em funcionamento Então o fisioterapeuta Vai poder usar o dia de trabalho Dele todo Chega em casa Recarrega É... E continua usando Normalmente Um ponto importante Esse sensor Na verdade Ele é só Essa partezinha preta Aqui ó... Esse chip Toda essa parte azul Em volta É só para você Conseguir utilizar O sensor É... Nos projetos futuros Que eu tenho em mente Para melhorar essa luva É tirar toda essa parte azul Que tem... Que ocupa um espaço Bom aqui Quem quiser depois olhar Mais de perto Eu vou ficar por aqui É... E juntar Só as partezinhas pretas E colocar Nas falanges Então vai diminuir Muito mais O tamanho Desse... Desse bichão É... 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 Técnico essa parte Mas basicamente Eu tive o grande problema De comunicação De 16 sensores Ao mesmo tempo Com a placa Esse barramento É um barramento Meio antigo Que só permite Dois endereços Possíveis Então tinha 16 sensores E dois endereços Eu tive que Deixar todo mundo em um Quando eu quisesse ler Um em específico Eu mudava ele E li aquele Aí voltava ele de novo Isso tudo 16 vezes Porque são 16 sensores Deu mais ou menos Uns 300 milissegundos Então era bem rápido E é quase que imperceptível A diferença Por isso que a transmissão Fica em tempo real É... E tem Três luzinhas aqui Que funciona como se fosse Um semáforo Pra... Quando a gente for ligar O médico Saber guiar o paciente Dizer não Fique com a mão estável Porque nesse momento Tá na luzinha amarela Vai tacar o librando E aí quando chegar A verde Ele já pode movimentar E ver no celular O movimento acontecendo Beleza O que que eu fiz de software? Ah... Basicamente Nós temos dois Duas partes principais O back end Pra quem já conhece É toda essa parte de estrutura Que fica Atrás do serviço Fornecido É... Ele trata Os dados Fornecidos Por sensores Que são bem sujos Tem bastante Ruído Por ser uma medida Analógica Eu ainda preciso Filtrar esses dados Pra que Alguns erros Que acontecem Por matemática Trigonométrica É... Eu tenho que eliminar eles Da equação É... Mas... Tudo isso é feito Dentro daquela plaquinha Da Hasp E em Python Ah... Que pra galera De desenvolvimento É um hype Bem legal É... O... Twisted Feito pelo Autobahn É... Uma plataforma Pra poder se comunicar Com o front end Que no meu caso É um mobile É um celular É... De forma... Com uma conexão aberta Eu crio um websocket Que é a tecnologia Utilizada É... Ou seja Eu crio uma via De comunicação Que fica aberta Durante esse tempo Onde o celular Tá conectado Na luva É... E as informações Ficam trafegando o tempo todo Com isso eu ganho Muita velocidade Do que usar um API tipo REST Que eu vou ter que precisar Ficar fazendo o GET O cabeçalho HTTP É bem grande Então eu tava perdendo aí Uns 600 milissegundos Só pra ficar indo e voltando Isso em rede local Porque a RASP Ela pode ser utilizada Como access point Ou seja Eu posso transformar ela Além de um computador Em um roteador Ela gera um SSID Uma... Uma... Wi-Fi Onde o celular se conecta Com ela Então eles ficam em rede local Não tem comunicação externa Com servidor Nem nada É... Só por estar usando A tecnologia padrão Que é hoje A comunicação entre o back end E as aplicações Tanto mobile Como no front É... Eu perco muito tempo 600 milissegundos Já fica um movimento travado Pra usuário É... Com essa tecnologia A gente consegue eliminar isso E fica bem... Bem... Bem fluido O NUPAI é simplesmente Pra arredondamentos É... Ele é bem importante Pra exibição dos dados É... E aí... Beleza... Dentro do mobile Que tem... Acho que o que vai mais encantar Os olhos de vocês E quando funcionou Pra mim Foi sensacional É... Eu criei Um ambiente 3D Dentro do... Do Android Dentro do... Da aplicação Onde tem um esqueleto De uma mão E quando o paciente mexer Aqui a luvinha A mão vai mexer Em tempo real Você não percebe A diferença Assim... O que você vai perceber É que... Parece que o esqueleto Tá com Parkinson Porque ele tá tremendo bastante Mas é porque A velocidade de leitura De atualização É muito grande Isso eu tenho que filtrar Tá no meu roadmap É... Ainda não consegui fazer Mas... É... Você fechando a mão Ele vai fechar a mão E... Naquele momento Que a mão estiver fechada O médico O fisioterapeuta O terapeuta ocupacional Ele pode pausar a transmissão E ver os ângulos De todas as articulações Isso... Pra ele É uma redução De uma hora De trabalho Que ele não faz Já no dia a dia E ele pode Traçar novos passos Para o tratamento Dessa pessoa Pode dizer Não... O tratamento Não tá funcionando Porque... Já vem três sessões E você não consegue aumentar A sua amplitude de movimento Ou então... Poxa... Seu tratamento tá muito legal Olha aqui ó... Você já melhorou Em relação As sessões atrás Então... Isso é muito legal E isso estimula muito O tratamento Dessa galera Beleza... Essa parte De redes 11 A gente teve um probleminha Com o cabo HDMI Eu ia emular aqui O... O Android Studio Pra vocês... Verem funcionando Mas... Quando acabar a palestra Eu vou colocar o notebook ali Quem quiser olhar A gente mexe Aqui a mãozinha E vai... Vai poder testar a aplicação É... É... É isso gente Eu acho que foi... Foi... Muito rápido Mas... Fico aberto agora Pra tirar dúvidas de vocês É... Se é que tem alguma dúvida Bom dia Bom dia Bom dia É... Você mencionou a respeito do custo Que ficaria em torno de... 500 azeita reais Isso... Agora... Como é que você... Pensa... É... Como é que ficaria pra... Pra... Tipo... Por exemplo Ser utilizado Pra... Abranger as pessoas Porque como você disse Algumas pessoas de interior Tem muita dificuldade de locomoção Perfeito... Até as clínicas Mas... A maioria dessas pessoas também Não tem uma... Um poder aquisitivo tão grande Como é que você... Com... O que você pensa em fazer Pra... Tentar... Abranger o máximo de pessoas Possível É... Já vou adiantar algumas coisas É... Pelo... Pela segunda versão da luva Que ainda não vai ser a versão comercial Eu vou reduzir em 73 Mais ou menos por cento O preço que ela tá hoje Então ela já vai cair bastante É... A placa que eu uso Que é a rasp Ela é totalmente desnecessária Pra o que eu preciso Eu posso implementar um circuito meu E fazer exatamente a mesma coisa Que a rasp tá fazendo Por... A diferença se for comparar os dois É brutal É realmente muito menor É... Além disso Quando eu tiro aquela parte azul do sensor Que tem a parte preta no meio Que é o chip Que é a parte que faz Toda a parte da... Da leitura Da... Da medida em si É... Eu tiro aquilo ali De 15 reais por unidade Pra 10 cents de dólar Por 100 unidades Então é... É... A diferença É... 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 Que eu ganho para o cidadão Em relação ao custo Que vai ser investido Pra ser packed No hospital Pra nytta Essa galera Pra ir lá fazer o tratamento É... 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 investindo nesse tipo de tecnologia do que construindo um hospital. Bom dia irmão. Eu queria, eu não sei, você não peguei o início da palestra, mas você mostrou a precisão que os sensores conseguem captar. Eu ia mostrar isso na hora que a gente montar ali o notebook, acho que vai dar para mostrar melhor. Mas esse sensor, ele foi descontinuado pela InvenSense, que é a fabricante dos sensores iniciais que a gente tem hoje no mercado. Por que eu fiz com ele? Porque eu não tinha tempo para importar de lá de fora o que eu queria. Por isso, eu perdi um pouquinho em sensibilidade, mas é tão pouquinho que dentro das medidas manuais que são feitas hoje em dia, que na verdade não são feitas, mas que deveriam ser feitas com o goniômetro, que é aquele transferidorzinho, é muito menos por causa do sensor. O sensor tem uma margem de erro de mais ou menos 6%. E quando você traz para o goniômetro, que é um instrumento manual, que depende de N variáveis, é quase imensurável a quantidade de erro que está aí no meio. Então, ainda vai dar a reduzir. Por que? Esse sensor é um sensor de 6 eixos que trabalha com acelerômetro e giroscópio. Quando a gente partir para a segunda versão da luvinha, ele vai usar um sensor de 9 eixos, que inclui um magnetômetro, que resolve bastante o meu problema com filtragem de dados e a tremedeirazinha que eu falei que aparece no celular. Com isso, diminui o erro, aumenta a velocidade e dá margem para a gente ter mais de um celular conectado na luva. Hoje já dá para ter mais de um celular. Por exemplo, você acompanhando o tratamento da sua esposa, da sua mãe, de alguém e o médico acompanhando também, de lugares diferentes. Então, essa é uma possibilidade também de acontecer. Então, na próxima versão, provavelmente você vai colocar um sensor digital em vez de ser um sensor analógico? Não. Por que não? O sensor analógico, para esse tipo de aplicação, ele é muito mais rápido do que o sensor digital. Mas bem mais rápido. Sem contar que quando eu levo para a esfera digital, eu estou trabalhando com o PDS. E o cálculo de PDS é bem mais complexo, computacionalmente falando. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Obrigado. Foi bem legal, bem interessante. Eu cheguei um pouco atrasado, não vi se você me ensinou isso, mas eu tenho duas dúvidas. A primeira seria, quais são os processos que você ainda tem que passar para poder comercializar? Então, não sei, processo de patente, não sei se ainda tem isso. E se você pode expandir isso para outro tipo de tratamento? Outro tipo de tratamento com articulação, tendinite, essas coisas. Sim. A primeira pergunta é bem interessante, porque esse tipo de tecnologia, ela já existe. O que eu estou fazendo é aplicando um pouquinho o conceito do Lean Startup, que é pegar o que já existe e fornecer de uma forma melhor e mais barata. Então, a partir de patente, eu tenho que olhar em relação se eu preciso pagar alguém para usar esse tipo de tecnologia. Essa eu não sei te responder, porque ainda não fui muito a fundo nisso. Eu me formei agora em dezembro e de lá para cá foi correria e não consegui pegar no projeto que estou pegando por agora, para conseguir levar para a segunda versão. Mas, os próximos passos para que isso aconteça, primeiro, tirar esses fios daqui. Eu vou usar um tecido condutível, que vai facilitar muito a comunicação entre os sensores e a plaquinha que não vai estar mais nesse morfador gigante, que dói o antebraço para ficar usando. O que eu vou fazer é colocar uma controladora em cima aqui do torso, que é essa parte aqui de cima, onde vai estar conectada todos aqueles chips pretos que não vão comprar. Para você ter noção, o sensor ocupa esse espaço aqui todo do dedo. Então, é quase que impossibilita o movimento. Eu dei sorte que minha mão é grande, então facilitou. Mas, o primeiro passo vai ser esse. O segundo passo é questão de tamanho de luva, porque tem N mãos diferentes. Eu acho que é para fazer essa parte e tentar conseguir um patrocínio, alguma coisa, uma parceria para conseguir lançar isso aí. Tem mais alguém? Bom dia. Você utilizou o Python para fazer o back-end, porque ele conecta com o Rasp e todo mundo usa normalmente o Python. Agora, no front, você fez a parte, no front não, mas no Android, você fez em Kotlin. Por que você utilizou o Kotlin e não o Java, que já é mais padrão? Então, o Kotlin é bem mais novo. Então, você tocou num ponto agora que deu na ferida. Bom, o Python é a minha linguagem de programação preferida. Assim, eu trabalho com várias, mas é a que eu mais gosto, por afinidade mesmo. Mas, o Kotlin foi desde que eu entrei na Cubos. Eu fiz o PCC em Java. Totalmente em Java. Só que, quando eu entrei na Cubos, que eu conheci o que é o Kotlin realmente, e ele não é uma linguagem nova. Ele nasceu em 2011 e está sendo utilizado desde lá. A Google anunciou no Google I.O. do ano passado que seria a linguagem oficial do Android. Não sei se vocês também estão sabendo, mas a partir de 2020 o Java vai ser pago. Atualizações a partir do Java 9 vai ter que pagar. Então, muita gente vai migrar do Java. A Google já está vindo com a JetBrains para comprar o Kotlin. É muito provável que nos próximos meses isso aconteça, ou no próximo ano. E, cara, quando você pega o código em Kotlin, que você compara com o código em Java, você fica feliz. Sério, você fica feliz. Porque a diferença é brutal. O que você modela um objeto em 20 linhas, no Kotlin você declara uma só. Escreve lá data class. Você não tem tipos de variável. Você declara uma variável VAL e já foi. Ou VAR, a dependência da sua necessidade. E, assim, em questões de produtividade, lá no meu Git, se você dá uma olhadinha depois. A primeira branch que eu levantei, ele é todo em Java. Quando eu converti para Kotlin, a quantidade de linhas caiu assustadoramente. Porque eu também migrei, eu estava usando o vôlei para conectar localmente e mandar os dados. Fazendo a parte do get e tal, do HTTP. Eu tirei o vôlei, passei para o retrofit. Continuei ainda no hash, get e tal. Não estava funcionando, aí eu migrei 100% para o websocket e agora estou feliz. Mas, acho que... Deu para responder? Deleza. Cara, parabéns. Obrigado. Não é essa pergunta que eu vou fazer, não. Entregou no tempo? Entregou o TCC no tempo? Empreguei, cara. Inclusive, foi até engraçado você falar isso. Porque na FAQs, não sei como está hoje, se já mudou, mas era obrigatório o TCC de engenharia não passar de 20 páginas. O meu TCC deu 32. E eu terminei, tipo, em cima do tempo para entregar. Eu olhei para o meu orientador, que é o Clério. Provavelmente metade da plateia vai conhecer o Clério aqui. Eu falei, Clério, não dá tempo de reduzir isso aqui. Ele falou, entrega. Entrega e vamos ver. E, realmente, estava irredutível. Porque, por debaixo do pano, eu faço tanta coisa para ajustar a minha necessidade, que eu descrevo eles. E eu ainda fiz uma análise de 10 tipos de Data Gloves diferentes ao longo do tempo para me fundamentar bem no que eu estava fazendo. Então, ficou uma análise bem fundamentada e bem explicadinha. Aí eu não tinha muito o que fazer. E a pergunta é... O back-end está fixo para o front só para mobile? Não. Ou só basta conectar no autoban e... Isso. Exatamente. E outra... Assim, os dados você só tem se tiver a movimentação da luva. Você já conseguiu fazer um mock para isso? Então, é... E poder contribuir lá? Show. É... Está como o meu roadmap. É... Já revelando aqui, já para a versão 3 ou 4 que eu tenho na mente. É... Transformar, na verdade, esse aqui, essa criança aqui, como uma dos meus filhos. Eu quero ter mais sensores que façam mais coisas. Não somente sensores inerciais, mas sensor de pressão, sensor de N coisas que a fisioterapia paga mil, milhares, milhares de reais para ter. Que a gente já tem, por exemplo, no celular, que poderia ser utilizado. Então, eu... A minha ideia é ter uma plataforma onde todos esses caras vão se conectar. E você, como médico, vai ter os meus dados de paciente, do outro paciente e de outro paciente. E você vai poder ter um dashboard, vai ter análise em cima disso. Então, é... Quando a gente passar por essa etapa mais global, que tiver validado, inclusive, o formato da luva para ter um produto forte. Aí, eu já quero já ter um meio de campo para, quando lançar, a gente conseguir já escalar. Para ter... Que seja um banco relacional ou não relacional, que eu curto mais. Mas alguma coisa assim que armazene isso e esteja disponível para outras pessoas. Oi? Alô? Porque assim, como você botou no GitHub, você já abriu. Aham. Só que só você tem esses dados que você tem a luva. Ah, sim, 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 sim. Você fez um app para Android, show de bola, mas sei lá. Ainda assim, como o brother ali falou, ainda é um aplicativo para você usar um celular. O cara tem que ter um celular, um tablet para ficar uma relação melhor. De repente, para alguém te ajudar para contribuir, o cara tendo um modelo... Sei que não é fácil fazer, né? Mas tendo um modelo, sei lá, só da mão mexendo, ele consegue ter esses dados do NumPy para fazer isso em um app. Sim, sim, sim. Não é difícil porque o que está trafegando são doubles de 0 a 90 graus. Então, não rendam nisso aí de uma forma ordenada. Claro, não dá para ser aleatório sair de 10 graus para 90 de vez. Mas que simule esse movimento, já seria algo como se fosse a luva mexendo. Então, não é difícil fazer isso, mas é um excelente ponto e vou colocar lá no to-do. Principalmente que é um trabalhão, velho. Você precisa de ajuda. É, obrigado. Primeiro, parabéns pelo projeto. Obrigado, irmão. Uma ideia muito boa. Uma coisa que eu não entendi, eu cheguei meio atrasado. Eu não entendi quando você estava falando sobre o problema dos endereços do I2C. O que está acontecendo? Bom, o I2C é um pouco antigo. É um protocolo de comunicação que permite, na época, conexões de 400 MHz. Que na época era assustadoramente veloz. Só que o grande problema do I2C é a questão do endereçamento estático. Para o MPU 6050, quem desenhou o protocolo do I2C, designou dois endereços somente. Então, eu tenho 25 milhões de MPU 6050, que ninguém vai ter mais porque foi descontinuado. Mas se eu tiver, eu só posso lidar com eles com dois endereços. Então, a estratégia que eu tive, e aí eu saí catando e perguntando em 50 milhões de fóruns da RespiBerry. E muita gente não respondeu, não sabia responder. Só dizia, não, só funciona com dois no máximo. É jogar todo mundo para uma zona do lixo, onde está uma bagunça, todo mundo trocando ideia e misturando dado. E pegar o cara que eu quero ler e jogar para uma zona limpa. Vem para cá, eu tiro ele do 68, que é o endereço padrão. E eu jogo ele para o 69, que é o segundo que eu tenho disponível. E aí eu leio ele, li ele, volto ele para o lixo, pego o outro e passo para cá. Então, faço isso, são 16 vezes. É o meu ciclo de leitura, que dá mais ou menos 300 milissegundos. É aceitável. Está dentro da curva de Nike, que já é uma parte mais chata de análise dos dados, especificamente para fisioterapia. Que eles tem uma margem de 13 megahertz, mais ou menos, 13 megahertz, 13 hertz. Para ser uma medida aceitável. A minha chega a 26. Então, está muito ok dentro do que eles pedem. Mas, quando eu migrar para o sensor que eu quero, eu vou sair do I2C. E aí eu não preciso ter isso aqui soldado, que deu um trabalho gigantesco para soldar isso aqui. Porque são 16 sensores com 5 entradas cada um. Então, eu soldei isso aqui 3 vezes, para poder ficar legal e funcionar. Eu vou usar o SPI. O SPI, a gente não tem esse problema de endereços. Então, eu vou ficar bem mais à vontade. A última para fechar, tem mais alguém? Acho que não. Ah, eu vou botar o notebook lá em cima. Porque vai ter outra palestra e não tem como. Mas, muito obrigado galera. Espero que vocês tenham gostado. Aplausos. 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 Aplausos.